Mas das confusões e da polêmica, eu acho que não. Você gostava? Gostava. Eu sinto falta, nem tenho mais na televisão, vou ser uma briga, né, amor? Essa situação aí de correr com o pônei, dar murro num carro, no torcedor, não tem mais. Futebol ficou bem, tá meio tranquilo agora. Então eu já vou começar aqui. O que é isso, cara? É isso, filho. Aqui, alguém nunca perde a majestade. Já vou soltar, essa aqui é o resenha, é o resenha, né, primeiro. Prazer você estar aqui com a gente. Mas a mesma mão que aplaude, é a mesma mão que vai? Essa foi boa. Conta isso aí, conta isso aí, mano. Essa frase não foi minha, não. Mas assim, pegaram o gancho de mim. Mas foi boa. Se você olhar aí na internet, eu tenho pra mais de um milhão de memes, né? É a corrida com pônei. Essa da mesma mão que aplaude, é a que vai. A gente tava dando volta, essa aí do copo de uísque. Eu não sei onde é que eu... Eu tava até comentando com ele aqui fora do bastidor. Eu não sei como a pessoa conseguiu botar tanto meme meu, que eu nem sei. Essa história da mesma mão que vai, a mesma que aplaude, a gente tava dando vai, ter jogado no domingo. Olha o Dijão. Só escuta o Dijão, Marinho. A gente tava... A gente jogou no domingo e na segunda-feira a gente tava fazendo a gerativa, né? Antigamente dava aquelas voltas lá do campo. E a lateral-direito, a gente tava comentando que a gente, isso era no júri, a gente ia pra estar em São Paulo. E aí a Arlen falou assim, meu sonho é ver aquela torcida gritando com mim, não sei o quê. E depois, vai que a torcida me vai, depois ela me aplaude. A mesma mão que vai vai, a mesma que aplaude, a boca que vai. Eu falei, ô Arlen, onde é que tu já viu? O Jumento, eu chamo ele Jumento. Onde é que tu já viu a boca que vai, vai aplaudir? A mesma mão que aplaude, a mesma que vai. Eu não entendi. E você que levou a fama? Levei a fama, aí tem um torcedor lá, pegou essa fama. Mas como a gente tem um grupo tão bricalhão, e aí a Valência pegou, ô Jumento, aí já falou comigo. Onde é que já viu a mesma mão que vai, a mesma mão que aplaude? Não entendi, Balaí, pegou essa frase, até hoje tá aí comigo. Eu não entendi também até hoje. Mas você capitaliza com esses memes, não capitaliza não? Tá boa, né? É difícil entender, mas... Você é chamado pra muito evento lá em Recife? Sim, 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 vários. Toda semana tem? Toda semana tem essa resenha. E ainda toda semana? Toda semana tem esse evento pra participar. O povo agora tá me procurando lá, né? Eu tô aqui em São Paulo. O último clube foi qual? Foi o Barreiro, ano passado, joguei a segunda divisão, o campeonato estadual. Arrumou as porradarias lá também que eu vi. Foi, né? Mas quanto canto o cara tem que fazer? Porque se não fizer, não é carlinhos bala, né? Sempre tem uma polêmica pra... Os caras gostam de chegar junto. Né? Mas aí a gente tem que se pôr, né, mano? Tem que se pôr. O primeiro jogo lá, o cara queria dar uma juntada em mim. Aí o treinador falou, ó, quem é você? Ele me contou a minha, eu falei, eu, quem é você? Eu não conheço você, mas é só você olhar no YouTube que você vai me conhecer. Como você, eu não conheço. No primeiro jogo, não gritaram o nome de todos os jogadores, menos o seu. Pô, e aí eu já cheguei, quando eu já tava treinando, aí foi o jogo em Serra Talhato. Cheguei lá, aí Galo disse, ó, você vai ficar no banco e tal. Nossa, cidade do Lampião. É. É. Aí cheguei lá, Galo disse, ó, você vai ficar no banco aí e tal, mas fica tranquilo, a gente tá contando com você. Eu, beleza, fiquei no banco. Tava 0x0, entrei quase que fazendo gol de bicicleta. Sim. Aí no jogo de volta, o atacante ficou, foi suspenso, né, Galo disse, ó, bala, tu vai jogar. E eu com medo, arretado, de miséria, logo na ilha, estreia. Aí, bora-se, bora. Aí, os treinos do campo, as caras, fogo, aquela, todos, assim, aí os caras, magrão. Aí foi um por um, aí quando pegou no meu número, o onze aí, pulou pra geninho, geninho. Os caras, não, liga não, liga não. Eu tô tranquilo, vamos jogar. Mas você ficou abatido com isso ou não? Não, não, nem. Não ficar, não tava acostumado já com essas coisas. Eu já imaginava que ia acontecer isso, porque eles mesmos já tinham dito que não ia gritar meu nome, né? Ia surpresa se eu tivesse lá. Aí você faz quantos gols no jogo? Aí quando começa o jogo, aí a bola soa pra mim, eu tomo, aí, ei, cuzão, presta atenção, agora a Carlinho Bala é da Jovem do Leão. Aí eu, aí eu pensando, falei, oxe. E eu, 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 e eu falei assim, e eu, e eu falei assim, como é que pode, me chamou nem o nome do cara, ela tem até a busca. Amor à primeira vista. Ah, e eu aqui, ó, aí na época tinha uma música de Thiaguinho que tava, tava em sucesso, fazia até assim, ó. Aí daqui a pouco eu meti três gols, daqui a pouco os caras todinho foi lá, ó, bala, vamos ser... Você fez três gols? Fiz três gols, ó, bala, ser nosso ídolo, tal, não sei o que não, fica tranquilo. Pronto, aí até hoje, caramba, acho que o jogo mais difícil que a gente fez foi o Vasco, né? Aí o Acosta, ó, nesse 3x0 aí, você falou um abraço, acabou. Rapaz, a gente, a gente, a gente, quando a gente tomou o terceiro gol, a gente começou ali, ó, falei, meu irmão, vamos jogar, a gente tem o jogo de volta, né? E... E aí, ó, bala e Enilton, tá vinhando, ó, que jogada do bala? De bem-5 de uma vez só aí, nunca joguei salão. Nunca jogou salão? Não, cara, só você joga futebol aí mal, né? Assim, lá, lá. O passe ali foi meio no solavango, né, Carissa? Se você olhar ali direitinho, Deus foi muito generoso com a gente nessa Copa do Brasil, viu? É. Porque Enilton fazer gol de perna direita e eu fazer essa jogada de futebol de salão aí, nunca aconteceu isso. Você nunca jogou futsal? Nunca na minha vida, eu não gostaria de jogar barrinha e jogar salão. E quando aparece jogador de verdade ali, né, segura o cara com a mão, quem faz isso? É atacante, Aloysio, esses caras grandão assim, faz domínio ali que tá... Pivôzão. Pivô e eu segurando o cara aí, ele nem bate no meu tempo, quanto mais capa. E eu botei a mão no cara aqui, o cara não veio. E aí, a jogada, terminou sobrando pra perna direita. Ó, se você ver Enilton treinando de perna direita, Enilton chutava a bola, embolava, caia no chão, falava, Enilton, sua perna direita é horrível. E depois quando acabou, eu falava, Enilton, sua perna direita é maravilhosa. Por coração, é mais pro santa ou pro esporte? Rapaz, eu não tenho um torcedor... Ainda tem o Náutico na história, tem o Náutico. Ó, pra você falar a verdade, eu sempre fui torcedor do Corinthians, você acredita? Porque em Pernambuco não tinha essa via aberta como tinha, passava pro satélite. Então era a época que eu via você jogar de Jaumea, né, não cheguei a ver o Silas ainda não, mas de Jaumea. Tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Aí na época passava aquele time do Corinthians, tava ganhando tudo, Marcelinho, Ricom, pegou uma sequência, né, e sabe que o torcedor do menino é assim, você vai com quem tá indo. Aí passava muito jogo do Corinthians, passava muito jogo do Flamengo lá, né, até hoje passa. Sim. Então a gente, como menino, tinha essa, na época da pênalti ainda, aí eu ajuntei acho que umas cinquenta vezes de um real pra comprar um calção do Corinthians. Eu tava em casa, né, tava batendo uma pelada e mandaram me chamar, eu tinha jogado com o Pernambuco, e aí o pessoal mandou, vai se apresentar lá que o treinador vai querer ver, observar vocês. E aí eu continuava treinando, né, porque a gente tem... Sim. É uma cartada que a gente tem que dar. Eu tentei ser cantor, não consegui, você tem que ser jogador. Aí me dedicar o máximo, né, que aquilo era onde eu ia dar sustento à minha família. E comecei a treinar, chegar lá o ataque era Valdomiro e Sérgio Alves, né, duas estrelas de futebol, Valdomiro e Sérgio Alves. Sim. E aí a gente começou a treinar, 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 fomos treinando, né, e aí cada dois que só vai treinando aí que uma hora a oportunidade vai chegar. E aí o Sertaku já não tava vivendo uma situação financeira boa. E aí dispensou Valdomiro e dispensou Sérgio Alves. Contratou o Joãozinho, que acho que veio do Bahia, ou foi do Vitória, né, e como eu tava treinando, ele falou, aí eu tava no quarto, e aí, mas nunca me esqueço, eu tava no quarto, aí quando dispensou, foi mais repercussão, porque Sérgio Alves era o artilheiro do time, e aí ele, Zé do Carmo, bateu na minha porta, no meu quarto, lembro como fosse hoje, aí bateu a porta, abre aí, eu falei, ó, os caras dispensou Sérgio Alves e vamos jogar tu, tá aí preparado? Aí eu tô, eu preparo desde o dia que eu cheguei aqui, aí ele me falou isso aí até eu esqueço, o cavalo só passa, sei lá, de uma vez, se tu montar, tu vai, se tu não for, tu perdeu a oportunidade. E aí foi o jogo contra o Bahia, um clássico, tá, não sei o que, eu jogo o Vasco, quanto mais um jogo desse contra o Bahia. Aí, nesse jogo aí, a gente ganhou 3x0 o clássico, eu deixo 3 passos pra Joãozinho, e aí, isso foi no sábado, quando foi na segunda-feira, a gente ia jogar em Campina Grande contra o Botafogo, aí eu fiz o gol, aí no meio de semana, aí era o clássico, então a turma não conhecia como Carlinhos Bala, e aí, eu me lembro que foi no domingo. Você virou Carlinhos Bala nesse dia? Nesse dia, aí, a gente treinou uma jogada lá, ele falou, Zé, vamos treinar uma jogada com o Carlinhos aqui, vamos. Aí você fica de lá da barreira, aí, Bala, aí, Carlinhos, tu vem andando, não, Zé, o cara me chamava de Zé, Zé, tu vem andando aqui, aí o Beto vai rolar a bola debaixo das pernas, e o cara que vai passar pro tú, vai fazer o gol. E aí, quando o Ricardo Rocha apitava, eu saía com a perna aberta, ele falou, ô burro, como é que tu vai fazer a jogada desse jeito? Tu já vem com a perna aberta, fica lá, ô Zé, Zé, não vai não, Carlinhos é muito burro, fica quieto, vamos inventar outra jogada. Ali é muito burro, Zé. Aí, faz o seguinte, Zé, bota ele de lá da barreira, e vamos fazer a jogada com ele, de lá da barreira. Isso era no domingo, na segunda era o jogo, contra o Nalto. Bota ele de lá da barreira, e o Beto vai rolar aqui de lá da barreira. Aí, ficamos treinando, aí, dando certo, deu certo, deu certo, treinando uma jogada. Aí, o Nalto fez 1x0. 38 do segundo tempo, Joãozinho pôr pra mim, eu entrei, Caracá, o Gilberto fez o gol. Aí, aos 44, foi essa falta. No mesmo canto que a gente treinava, no mesmo canto, chegamos e arrepi, ó. No mesmo canto que a gente treinou o domingo, no mesmo canto. Aí, eu olhei pra ele assim, ele, balançou a camisinha. Ele era boleirão, ele usava as camisas da Lacoste, braço assim, todo sacado assim, e falava, fala que eu não sou um treinador de verdade, ó, todo sacadinho aqui, todo... Aí, eu olhava a cara dele assim, né, aí, eu olhava pra ele assim, eu olhava assim, treinador de time grande, aí, com a camisa mostrando o braço assim, todo apertadinho, eu falei, Caracá, você não tá apertadinho. Aí, ele olhou pra mim assim, ele, olhei pra ele assim, ele, jogada, aí, eu fiquei lá. Aí, o Beto olhou certinho, eu, pronto, fiz o gol. Aí, ficou, ele tá vendo? Melhor jogada que a gente saiu no mundo foi essa aqui, deu certo. Ainda bem que a gente não fez outro, que você é burro pra caramba. Quanto você tem de altura, Carlinhos? 162. 162. Diz já, 162 e já jogou no gol em partida oficial, você sabia dessa? Não sabia, não. É, olha, que ano foi 2011? Quero ver, quero ver. 2011, ó, essa história é fantástica, né? Jogo contra o Vitória das Tabocas pelo esporte, o Saulo Goleiro nos acréscimos faz esse gol de cabeça e, olha, amoroso, o Goleiro não tá acostumado a fazer gol, na comemoração, o Saulo se machuca. Tem um buraco atrás da barra lá. E aí, o treinador já tinha feito todas as mudanças, todas as substituições e o Geninho era o treinador, né? Isso, isso. Bala, por que que ele se decidiu por um jogador de 1,62m? Rapaz, eu sempre fui goleiro no rachão, né? É. E do outro lado era o Roger. Olha lá, saiu o melhor, saiu socando, olha lá, Silvio. Não, mas tocaram em mim lá, foi falta. Aí, quando foi essa falta aí, quando o Saulo machucou, tanto que eu fui até lá, eu achei que era até brincadeira, porque ele correu ali e de repente ele caiu, mas tinha um buraco ali que o pessoal botava o ferro pra botar, puxar a rede. Sim. E aí, o Saulo torceu ali e eu fui lá brincar com o Saulo. Torceu o tornozelo ali? Não, o ligamento de joelho, o ligamento de joelho. É mesmo? E aí, quando ficou parado o tempo, eu falei, hein, o Saulo vai sair, não pode mais entrar mais ninguém mais, não. E aí, eu fui beber água, voltei pro meio de campo, né, porque vai bater o centro, vai ter que resolver. E eu tô virado pro gol dos caras. Roger já tinha botado o material pra ele pro gol. Roger, alto, forte. E aí, eu escuto de lá, é o baixinho. Geninho. Geninho foi goleiro, né? É o baixinho. Eu falei, os caras, olha a bala, gente. Eu digo, eu? Tu tá doido? Eu não vou agarrar gol, não. Não, professor, Roger tá, não. Roger toma muito gol frango, é você que vai agarrar. Aí, ele... Ó, ó como ele tava ligado, viu, o rachão. Não, ele se ligava. Mas Roger tomava os gols em frango, agarrava, a bola passava debaixo dos braços, dava assim, a bola passava. Aí, depois, o cara acabou o jogo, eu falo, Roger, deu milívio pra botar Roger. Eu via os gols que Roger tomava um rachão ali, os caras chutavam fraquinho, passavam debaixo das pernas, passavam debaixo da mão. Você não fazia uma defesa espetacular e os caras só dava a bomba pra acertar em mim com raiva mesmo, porque eu pegava, fazia uma defesa, tipo aquele goleiro do México, né? Fazia uma defesa pra fazer gol em mim era difícil, agora com o Roger não, os caras chutavam fraquinhos. Mas não teve nenhum chutinho no gol nesse dia. Só teve esse cruzamento, só esses campeões. Ninguém tentou fazer um gol por cobertura, né? Eu tava pedindo a Deus que ia acabar. Agora esse soco teu foi cansado, hein? Foi pra baixo? Não, o cara tocou em mim, por isso que deu um soco pra baixo. Tirou o soco e ia dar um certo. Essa sua faceta, cantor também, já gravou música em estúdio e tal. E o We Are The World é tipo carro-chefe, né? Essa música aí, a gente foi pro estúdio e tudo, né? Rosy Brick e Xavier, né? Na época a gente... Manda o We Are The World pra gente, vai. Deixa eu lhe contar essa história. A gente vinha no avião cantando essa música. Aí o avião tava no silencio, sabe como é viajar de noite? O povo tudo cansado, essas viagens longas. Naquela época tinha pagão, tudo. E a gente cantando. E eu ficava aqui, Xavier aqui. E nós ficávamos nós três juntos pra cantar. Aí Xavier vinha gritando. Aí a mulher foi lá e denunciou a mulher do... A chefe de bordo, né? Sim. Falou, tem três maluco aí lá fazendo uma zoada. Ela tá gritando perto dos vídeos. Se não parar, eu não vou aguentar não. Vai ter confusão. Aí chegou a mulher, moço, por favor. Sim. Por, sou educado. Dá pra vocês ficarem quietos aí que vocês estão incomodando. O avião todo apagado, só vocês cantando música aí. A gente ficou um pouco aí. Daqui a pouco a gente não aguentava. Pra tirar a tensão do avião, né? A mulher disse que eu ia chegar lá no aeroporto. Eu ia levar vocês para a Federal.